Bem-vindos, bitcoineiros! Tudo bem com vocês? A pergunta é quem tá picking up quando o price vai dar um... Não sei, quem tá picking up? Nós estamos! Boa pergunta! Boa pergunta! Tá sol aí, tudo bem aí, Alan? Tá sol, mas eu estou doente Poxa, tá! Então espero que chova mesmo Tá bom, nós aqui desejamos estimas melhoras pra você Muito obrigado! Tudo bem, Becas? Tudo ótimo! Maravilha! Tudo bem, Ursinho? Poxa, já é Natal aí, meu? Tá tudo nevando, tá frio! 10 dias pro Natal, neve, frio Papai Noel já tá preparando aqui as renas Algo mais deve sair aí com os presentes Espero que leve bastante Bitcoin pra galera esse ano Que bom! Que bom! Tomara! Estamos esperando isso! Bom, como a gente comentou no último vídeo Agora, sempre que a gente começar a cada episódio Estamos agora no bloco 553.831 Isso significa que o Bitcoin continua pulsando normalmente No seu batimento cardíaco de 10 De um bloco a cada 10 minutos Índice de dificuldade 5.646.000.000.000 Caiu um pouquinho da semana passada E a previsão é que caia um pouco mais Mais uns 10, 11% No próximo ajuste de dificuldade Hash rate também caiu um pouquinho 36 bilhões de giga hash E os nodes Estamos agora com os nodes visíveis Porque como a gente comentou no programa Tem os nodes visíveis E os nodes que estão invisíveis Nodes visíveis também caíram um pouco Estamos em 9.410 É isso aí Tudo pulsando normalmente Conforme o reloginho do Bitcoin manda Mas o tema de hoje É um tema interessante Que é o tema da escalabilidade Muita gente vem falando Que existe um problema no Bitcoin Que o Bitcoin não pode escalar Que o Bitcoin só consegue fazer Sete transações por segundo E que empresas como Visa, Mastercard Enfim fazem dezenas de milhares De transações por segundo Então Bom, primeiro vamos definir Ajudar o pessoal a entender O que é essa questão da escalabilidade Que tanto se fala O que é esse troço de escalabilidade Eu posso começar Obrigado Becas Cricket O Bitcoin Tem vários tipos de função Em simultâneo Como ele é também utilizado Como digamos Uma unidade monetária Para fazer transações Acaba por ser Sempre comparado com outras unidades monetárias Ou até formas de pagamento Então As capacidades de transação dos bancos E das principais formas de pagamento que existem Nomeadamente Nomeadamente os cartões de crédito Nomeadamente os cartões de crédito E os grandes reconciliadores Na verdade Enfim É uma função Que não tem que ser diretamente Feita pelo Bitcoin Mas sim reconciliada no Bitcoin Então essa discussão da escalabilidade Ela é um pouquinho enviesada Para comparar o Bitcoin Com outras coisas que não são Nada parecidas Não sei se querem já começar a abordar um pouquinho Mas basicamente O Bitcoin Ele pode ser utilizado como Enfim Uma reserva de valor E um dinheiro que não desvaloriza Ou uma unidade que não desvaloriza E a questão transacional Pode ser tratada Num layer Separado Ou seja Enquanto que na blockchain Se fazem reconciliações grandes E grandes transações E pouco frequentes Ter alguns outros layers Onde são feitas muitas Muitas transações De forma rápida Barata E aí sim com grande escalabilidade Então Não tem que ser feito no próprio blockchain Não tem que ser feito diretamente no Bitcoin O Bitcoin O Bitcoin é utilizado Mas é feito em outra camada Digamos assim Fala Fala aí Alan Deixa eu tentar dar uma explicada Para quem é leigo Quem está entrando agora Pela primeira vez Aqui no canal E Vendo qual é o assunto do dia Só para deixar de alguma forma Mais Iniciante aqui Explicar o porquê Que a gente está falando sobre isso Aliás Se está entrando a primeira vez Já dá o subscribe Bota o sininho Já faz todo o esquema aí Para ficar mais fácil Eu vou tentar resumir Porque eu não tenho muita saúde hoje Para me estender muito Então eu vou resumindo basicamente O Bitcoin Ele não pode ser escalado Ele na verdade não é escalável Ele tem uma elasticidade de escalabilidade fixa Ele não foi feito para ser escalado Ele foi feito para ter uma proporcionalidade Entre a quantidade de gente que usa E a quantidade de outputs Mais ou menos fixa Então sempre que falam Vamos escalar o Bitcoin As pessoas nunca estão falando Que está por trás disso Na verdade O que está por trás dessa escalabilidade Que todo mundo quer São alguns trade-offs Que deveríamos sofrer Para poder deixar o Bitcoin Com maior capacidade Entre os trade-offs O que mais preocupa A comunidade de Bitcoin É o trade-off de você centralizar A rede Em menos nodes Que acabarão deixando Enfim A rede mais vulnerável A atacantes centralizadores Então a gente está conversando aqui Sobre como a gente vai escalar o Bitcoin De uma forma paralela a ele Usando ele como se fosse o nosso índice De uma forma direta Ou seja Quando a gente estiver no layer paralelo a ele A gente vai estar usando ele Só que de uma forma indireta A gente usa ele Para garantir a segurança do nosso segundo layer Mas a gente não usa a capacidade A capacidade física da rede Bitcoin Para escalar em si Acho que é isso Perfeito Nossa, acho que ficou super claro E aí E aí, ou seja Fala aí, Dom Não, que Uma das primeiras soluções Que a gente escuta Pessoal Quando a gente fala de escalabilidade Aumentar A quantidade de transações por segundo A solução mais Parece básica É dizer Não, aumenta esse bloco Aumenta Ou seja O que a gente escutou muito ano passado Que foi o Bcash Bitcoin SV Que é o que o Alan falou Que são projetos Que estão tentando talvez Centralizar mais Exatamente Aumentando o tamanho do bloco E por quê? Aí você pensa Mas por quê? Pô, aumenta o tamanho do bloco Centraliza por quê? Imagina que agora Cada bloco tem Imagina não Cada bloco agora tem Um mega Até dois megas De informação Acho que ele chega com o Segwit Se ele tá cheio Explodindo E só com muitas transações Segwit Ele chega a dois megas Dois megas por bloco Vezes 144 São 288 megabytes Por dia Por dia Que cada node Da rede Tem que carregar com ele Tem que ter guardado Pro resto da vida Ou seja, cada node Que a gente quer Que seja um node Com todas as transações Um node histórico Não é pruned Não é cortado Não que tem só Os últimos 800 blocos Sei lá Uma quantidade X de blocos A gente quer que tenha Todos os blocos Pra que em qualquer momento Que alguém quiser Inicializar um node Em qualquer canto do mundo Possa inicializar Em menos de De um dia Entendeu? Que não demore Diversos dias Semanas Pra baixar todo O blockchain Pra poder inicializar Uma operação De Bitcoin Imagina então Ok Agora são 144 Megas Até 288 Megas No máximo Por dia Se fossem 8 Pensa que São 144 24 vezes 8 Só 8 megabytes Isso aí Ainda não dá Também Pra chegar ao nível Da Visa Nível de Visa São sei lá Muitas Milhões de transações Quantas transações Vocês sabem? 25 mil Mais ou menos É um negócio absurdo Que o Bitcoin Não poderia jamais Ou seja Comportar Sem ter Realmente Ó Só com Se você tem 8 8 megas Por bloco São 1 1 giga 1 giga 152 megas Por dia Por dia Por dia Ou seja Imagina a quantidade De disco duro Que você tem que De que ter E o pior disso Não é o disco duro Isso é o mínimo Isso é o barato O caro é Você hoje em dia Conexão Conexão de internet Num lugar Sei lá No Brasil País de terceiro mundo Você tem 1 mega Por Por Sei lá As conexões Não são tão boas Como nos Estados Unidos Ou em países De primeiro mundo E mesmo nos países De primeiro mundo Não é todo mundo Que tem esse tipo De conexão De fibra ótica O caramba Então Quando você tem Um bloco tão grande Você tem que propagar ele Pela rede E aí vem uma corrida Quando o minerador Encontrou um bloco É O bloco é propagado Na rede E essa propagação Ela demora Ela demora um tempo E quanto maior o bloco Maior o tempo Que demora essa propagação São segundos Minutos Dependendo da sua posição No globo E da onde foi minerado O último bloco Então isso facilitaria O que ela falou A centralização Porque mais gente Que Você minerou o bloco Agora Você tem uma vantagem De não sei Tantos segundos Ou minutos Que você já começa A minerar O próximo bloco Antes mesmo De que o minerador Do outro lado Do mundo Saiba que O bloco Já foi Minerado Isso também causa Muitos Hard forks Inesperados Ou forks Inesperados Tipo Muito mais índice De... Como é que fala? Forks São forks São tipo São só Orphan 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 Isso Blocos Orphans Que tipo Vários mineradores Acham o bloco Mais ou menos Naqueles 30 segundos E propagam na rede E até chegar Num consenso De qual é realmente O bloco Enfim Dificulta Muito mais O processo E aí você começa A precisar de máquinas melhores De servidores melhores Caramba E aí você começa A centralizar a rede Porque Para rodar um node Eu não vou poder mais rodar um node É o que está acontecendo Hoje com muita gente No Ethereum Ethereum Hoje em dia Se você é uma pessoa Na sua casa Quer rodar um node De Ethereum Eu desafio você A rodar um node De Ethereum Se você É simpatizante Do Ethereum Desafio Rodar um node Do Ethereum Ou ser um Alguém que faça Suporte dessa rede Você vai ver Que é impossível Que você não consegue Hoje em dia Com uma máquina Normal na sua casa Com uma conexão Razoável Boa Fala Alan Fala Alan Deixa eu só esclarecer Que para quem Não pegou nos Talks anteriores Rodar um node Significa você Saber toda 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 movimentação Real Que está acontecendo Na blockchain Significa você Assegurar A sua Soberania Com relação ao Bitcoin Então se você Não está usando O seu full node Você está confiando Em alguém Que está usando Um full node Nunca vai escapar Dessa realidade E outra coisa O Dal Falando aqui da Visa Tem gente que fala O Bitcoin só pode 7 transações por segundo A Visa pode 25 mil Prefiro usar a Visa Exatamente Você tem que usar a Visa Você não tem que usar o Bitcoin Para fazer esse tipo de coisa Que você faz com Cartão de crédito O Bitcoin Ele é outra história Ele não compete com o Visa É Inclusive A Visa A Visa Pode ser um layer 2 Do Bitcoin Ou seja Você faz os seus pagamentos Com o layer 2 Que seria O dólar O sistema dólar E o sistema Visa Mas você tem a sua base Em Bitcoin Onde você faz os seus settlements Mensais Por exemplo No fim do mês Você cobra Faz uma troca de Bitcoin Única Uma transferência Troca para dólares E paga o layer 2 Que seria o cartão de crédito E o dólar Quanto maior a exigência De hardware E de rede Para você usar o Bitcoin Mais centralizado ele vai ficar Porque só quem tem dinheiro Para ter essa estrutura Vai poder arcar Então Esse não é o desejável O desejável é que todo mundo Possa ter a soberania E que a rede possa Num segundo layer Rodar De forma Beleza Obrigado Perfeito Só antes da gente passar Realmente para Quais são as opções Vocês já falaram Aqui quais são algumas opções De escalabilidade Só para não confundir Quem está começando agora No assunto O Alan falou que o Bitcoin Não é escalável Acho que o Alan quis dizer Não é escalável No seu layer principal No seu protocolo base É Então Eu falei dessa forma absoluta Para as pessoas entenderem Que é isso mesmo Que na prática Ele não é escalável mesmo Você pode Você vai escalar A utilidade dele Em outros layers Mas ele não é escalável Você escalando ele Você vai mexer aqui Você vai diminuir aqui Para aumentar ali Entendeu Você nunca vai Você nunca vai aumentar A capacidade de alguma parte Do sistema E deixar as outras idênticas Agora Alan Deixa eu te perguntar uma coisa Obrigado Desculpa te interromper Deixa eu te perguntar uma coisa É Tem aquelas quatro etapas Que dizem Para algo ser monetizado Que já foi falado do Bitcoin Primeiro ele vira um collectible Algo de colecionador Depois Reserva de valor Que é mais ou menos a fase Que a gente está entrando Ou está agora Depois é meio de troca Medium of exchange E por fim Unidade de contagem Quando as coisas são denominadas Unidade de conta Unidade de conta Obrigado Se o Bitcoin fosse usado Só para reserva de valor Seria necessário Ainda assim Algum tipo de segundo layer Para escalar Ou não Já estaria de bom tamanho Do jeito que é É que Não é uma realidade absoluta Essa Ele não é Ele nunca vai ser só Reserva de valor Ou só meio de troca O que ele pode ser É mais reserva de valor Do que meio de troca E unidade de conta Entendeu? Mas ele nunca vai ser uma coisa só Então Até um certo ponto Ele pode ser Store of É Reserva de valor Sem precisar ser escalável Depois de um certo Volume de demanda Não tem como Como você Legal Conseguir ainda Entendeu? Perfeito Então vamos para os finalmentes Né? Parece que O nosso Querido ursinho Dov se Entocou aí No inverno Na sua toca E Brincou um pouco Com a Headlighting Antes de você começar a falar Só Dov Eu queria que Um de vocês Não precisa ser você Dov Mas alguém Mas alguém Fizesse um paralelo Com o que foi feito Se eu não estou errado A internet Nos seus primórdios aí Também Rolou um papo De que a internet Não era escalável, né? De que seria impossível Que todo mundo Tivesse acesso à internet Então aí Eu queria perguntar Para quem quiser responder Há um paralelo Há similaridades E se sim Como foi feito Na internet Para que todo mundo Hoje pudesse ter acesso Mandar e-mail Mandar Compartilhar GIF Vídeos Assistir Netflix Enfim Fazer tudo o que a gente faz Na internet Como que isso foi feito Na internet E se algum paralelo Com o que estão tentando fazer No Bitcoin Tem um paralelo Ou seja Tem um paralelo Com a história do Bcash Ou seja O que aconteceu na internet É que foi cada vez mais centralizado Antes você tinha Várias universidades Que eram provedores Servidores Sei lá E ela Hoje em dia Você tem também Quer dizer Cada vez mais Foi E ficando na mão De poucas empresas De infraestrutura Que cada país tem E da concessão E o caramba Tem mais servidores Tem mais Você está falando De centralização Dove Ele está falando Isso Mas a escalabilidade Veio com centralização No caso da internet Eu acho Ou seja A minha sensação A minha sensação É que hoje em dia A gente tem mais A internet Ela está mais centralizada Do que Do que É Ela talvez Esteja centralizada Mais Nas camadas As camadas Core 4 Mas depois Você criou O World Wide Web O World Wide Web É em cima do TCP Tem mais As comunicações É É um pouco É um pouco isso Que se pensa No Bitcoin Que você pode ter Um core Super sólido E seguro E por isso Não pode mesmo Escalar Mas depois À volta Você criar Sidechains Criar o segundo Terceiro Layers E como o Dove disse Até é curioso O segundo Layer até pode usar Dollars Isso é que é legal Você pode ter A reconciliação Das transações Em Bitcoin E Temporariamente Fazer micropagamento Dos outras formas O Bitcoin Ser sempre O core Onde tudo é Reconciliado No fundo é isso Você vai Dividir Fazer coisas Pecutadas No dia a dia Fora do blockchain E de x em x tempo Reconciliar Tudo Volta a blockchain Ou seja O mundo vai continuar sendo Mais ou menos Do jeito que já era Só vai mudar O protocolo usado Eu acho que as pessoas Não vão enxergar muito Como é que está acontecendo Nos bastidores Elas vão simplesmente Operar dinheiro Exato Eu vou só dar aqui Dois exemplos rápidos Que acho que ajudam A entender um pouco A divisão em layers Obrigado Um É por exemplo De uma padaria Que tem uma conta Que tem uma conta no banco E tem a caixa registradora Então os caras Desculpa Becas Desculpa Mas achei maravilhoso Nada como um português Ao exemplo de uma padaria né Mas genial Vamos em frente É defeito de fabrico E aí Imagino que o cara tem uma conta no banco E uma caixa registradora Durante o dia Ele vai vendendo o pãozinho O cafezinho E registrando tudo lá na caixa registradora Transações pequeninas Rápidas E locais Chega ao fim do dia Ele pega no valor Na diferença entre o valor com que começou o dia E com que terminou E põe no banco Ou seja O banco é blockchain Ele fez uma transação no dia inteiro A caixa registradora É um segundo layer Que pode ser feito de várias formas Neste caso Ele tirou um pouquinho Da blockchain Fez várias coisas com esse pouquinho E chegou ao fim do dia E reconciliou Só que esse pouquinho Que ele várias vezes transacionou Também Foi parar ao bolso de pessoas Veio do bolso de pessoas Então Houve um ponto de entrada e de saída Da padaria Mas houve outros pontos de entrada e de saída Dessas pessoas Então Ao fim do dia Não é só O cara da padaria que vai reconciliar É também o cara que foi lá comprar E que Vai sacar mais dinheiro ao banco Há um conjunto De transações que reconciliam Com o sistema bancário E o conjunto de transações picotadas Ali na caixa Seria um pouco O banco Bitcoin em blockchain E vá Caixa registradora Pode ser qualquer coisa Inclusive Lightning Network Eu acho que esse é um paralelo Um segundo paralelo É que você pode inclusive Usar Principalmente agora Mais no curto prazo O segundo layer com Moeda fiat Ou seja Você pode Fazer uma Pode usar de duas formas Pode fazer uma Uma conversão Fazer várias transações E depois E depois de outra conversão Para Bitcoin Acabou por ser Um segundo layer em dólares Ou Uma Visa da vida Começar a fazer esse tipo de transações Num layer separado Em Bitcoin Que também é possível A Visa não é concorrente A Visa pode Fazer um segundo layer Sobre o Bitcoin Por que não Para esse tipo de transações Por que não Não vejo problema Eram aqui dois exemplos Um pouco ilustrativos Que eu gostaria Muito bom Becas Eu queria dizer que Eu te apoio A escrever um artigo Com esses mesmos exemplos Para publicar no Medium Porque Achei que foi Genial Parabéns Obrigado Você está mudo Alas Desculpa O pessoal fica tentando Inventar mil paralelos Complexos E técnicos Para explicar isso E o Becas explicou isso Na maior simplicidade Da padaria Exatamente Eu acho que as pessoas tentam Complicar Para ninguém entender mesmo Eu acho que as pessoas São um bando de Um bando de capitalistas Porcos Que querem Todo o Bitcoin para elas E não querem deixar Para mais ninguém Não Não Eu acho que a maioria É o pessoal mesmo Que me Que se excita Não se excita Se empolga Se emociona É mais técnico É mais Gosta do Código Da linha de código Eu estou brincando Eu acho que não tem a ver Com É que o pessoal Não sabe explicar mesmo É bom ter gente De todas as O legal do Bitcoin é isso Ele atrai gente De todas as Sim Total Está precisando atrair Um pessoal que sabe Explicar as coisas Sabe explicar as coisas Muito bem Então vamos lá Adolfo Você brincou um pouco Mostra para a gente Explica para a gente Um pouco dessa tela Que você está mostrando aí Tem todos os downloads Canais Capacidade O que que é isso Então De scaling Já tem um tempo Que está acontecendo E ano passado Tipo Eu estava na minha cabeça Que bom Nesse Com esse cenário Atual Eu até via uma Viabilidade do Litecoin Ter uma utilidade E tal E Uma das coisas Que eu Que eu estava Ou seja Uma das moedas Que eu Achava que poderia ajudar O Bitcoin A escalar E tal E com isso Em paralelo Com a ativação Do Segwit Começou a Ser usada Como primeiro passo Ano passado Em Testnet A Lightning Network Que já Está sendo desenvolvida Desde 2015 Não é que Do nada Começou ano passado Desde 2015 Estava sendo desenvolvida Ano passado Saiu Para o To the wild Para o pessoal Rodar Em Testnet E depois De alguns meses Em Mainnet Ou seja Valendo Bitcoin De verdade Vamos ver O que que rola O que que vai acontecer E esse ano Depois Já que tem Teve uma Segunda etapa De Primeiro Desenvolvimento Teste Teste de novo No No aberto Abertura Para Mainnet E falei É bom Já posso Me arriscar Colocar alguns satoshis Nisso aqui Ver o que vai acontecer Então eu instalei Aliás Eu não coloquei aqui Mas é interessante Usei uma Um Vários Shell scripts Que são Uma maneira mais fácil De você Instalar Você não precisa escrever Linha por linha De instalação Que é no Lino É Deixa eu só fazer Um parênteses Tem gente que está Setando os nodes Lightning agora Porque eles estão Pensando em Já colocar alguns Bitcoins na rede Para não sofrer Com o problema De taxas Que vai Que pode Fatalmente acontecer Num futuro Breve né Sim Então Para você não gastar Milhares de satoshis Milhões de satoshis No futuro Para mandar Dinheiro para Para o banco Que é A rede Lightning Convém você Ser esperto Entender sobre ela Agora e abrir Um canal E ter um node Lá Com a quantidade De bitcoins Que você já quer Ter lá para o futuro Na rede Então você vai pagar Bem mais caro No futuro Você quer se aventurar Tem um pouco de Conhecimento Ainda Ainda hoje em dia Eu tenho que Parte do Do meu review É que ainda Ele hoje em dia Não está pronto Para Não Não está Não estou falando Para todo mundo É para quem realmente Já tem muita É Como é que fala É Afinidade com Bitcoin Com transações Como que há transações É Que não se Não tem medo de Linha de comando Tipo ver Escrever né Lá no Os comandos Na mão né Cada coisa Que você quer fazer Usar o help Da Do negócio Ver o que que Cada comando faz E meu Pesquisar e se virar Para esse tipo de gente Ele serve Hoje em dia É Nem tão Ou seja Pessoal que se sente Pômodo Com o computador Que pode Que lê um tutorial Entendeu um tutorial Tem tutoriais muito bons Como esse tutorial aqui Do Rasp Blitz Que aliás Muito recomendável Explica Exatamente tudo Que você precisa De hardware É Te dá o software Para você baixar E te ajuda A instalar Ele é feito por gente Relativamente Relativamente De confiança Outra vez Está confiando em alguém Mas Tranquilo Se você puder fazer Cada coisa Está confiando Mas você pode Revisar o código Daria para você Revisar o código Se você souber Se você souber Revisar o código Você pode Enfim Mas tem gente revisando E é um projeto conhecido Ou seja Por isso que eu recomendo Até o dia de hoje Eu sei que ele está sendo Bem monitorado E bem Como eu falo Tem gente em cima dele Não é um projeto Que está abandonado Então ainda dá para usar ele Com uma certa Com um certo nível De confiança Ele é usado em eventos De hackathons E tal Em Nova York No mundo inteiro Com um grupo Com um grupo que chama Fullmol 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 Eu não quero ser chato Mas não temos muito tempo É, não temos muito tempo Beleza Vamos lá Então instalei esse node Entrei na rede Lightning Tinha uma surpresa Muito grande Quando eu entrei Sei lá Uns dois meses atrás Tinha 100 BTCs No máximo E durante o último Os últimos O último mês Dois meses Teve um aumento Muito grande De capacidade De capacidade Na rede Entraram alguns players Que trouxeram Muitos BTCs Colocaram Abriram canais O que que é abrir um canal? Abrir um canal Vamos dizer Por exemplo Eu tenho um serviço aqui Que tem um site Com todas as lojas E muitas das lojas Que hoje em dia aceitam Pagamentos com Lightning Você vê aqui Tem roleta Cassino Que são boas ideias Realmente Você quer ter um setman rápido Já em Bitcoin São coisas que tem Muita censura em vários lugares Então tem demanda No caso aqui São coisas simples São joguinhos simples São testes ainda Como eu disse A rede tá em beta Tá em mainnet e tal Já tá relativamente segura Mas é beta Também não recomendaria você colocar Por mais que você queira economizar Em fees no futuro Não recomendaria colocar Muitos BTCs aqui Porque você pode Perder todos eles Por uma falha Na rede Lightning A rede Lightning Não é a rede Bitcoin Ela tá Ela tem uma relação Criptográfica Com a Com o Bitcoin Ou seja Quando você Abre um canal O que na verdade Você tá fazendo É uma transação Entre duas partes Que as duas partes Assinam essa transação E que ela Ou seja Você já tem assinatura Dessa Dessa transação Já tá Entre as duas partes Não na rede Entre as duas partes Ou ela é transmitida na rede Enfim Transmitida na rede Mas fica uma parte Com as duas partes Que ela só é Finalizada Quando Quando Fecha o canal Aí o canal fecha As duas partes Só elas Sabem que tá acontecendo isso Né Ninguém mais na rede Tá Tá Se mete nisso Então por isso Ela não tem uma Ela pode escalar Porque ela só depende Das duas pessoas Que estão a fazer Peer to peer totalmente E depois Entre Quando a gente chegar No O software Da Lightning Fechar o canal Chegar bom Eu coloquei nesse canal Sei lá 500 satoshis Eu gastei 250 Foi na minha padaria Eu coloquei lá Eu falei Eu sei que todos os meses Eu gasto 500 satoshis na padaria Coloco lá então No meu canal da padaria 500 satoshis Também O cara da padaria Ele de vez em quando Eu vendo pra ele Uns negócios que eu faço Artesanais Então beleza Então eu já coloquei 500 Eu comprei várias coisas dele Vai né Fazendo tipo um ledger Entre eu e a padaria Só eu e a padaria Como se fosse uma comanda Como se fosse uma comanda Como se fosse uma comanda E aí o cara Entre eu e a padaria Temos esse canal Eu mandei 250 Sei lá Comprei 250 250 satoshis E aí o O cara da padaria Comprou de mim Dois Dois computadores Eu venho do computador Sei lá São Aí ele tem que me Dois computadores Não é bom Sei lá Duas coisas Dois Doce de leite Que eu faço Saiu 40 satoshis Então ele me faz 40 satoshis Então no fim das contas Quando eu fechar o canal Ele vai tipo equilibrar Vai fazer as contas E cada um vai receber O saldo final Na blockchain do Bitcoin Aí sim Onchain Quando a gente resolver Fechar o canal Esse canal A gente pode resolver Deixar É isso Pode resolver Deixar ele aberto Eu confio Que o Manuel A padaria vai ficar ali Vai continuar lá E se a padaria fechar E o canal estiver aberto O que acontece? Isso Se a padaria fechar E o canal estiver aberto No momento que um node Cai da rede Ele tem um dia Para voltar na rede Um dia Para voltar na rede Isso é um Hoje em dia Essa é a limitação Pode ser que mude Que a gente veja né Que veja um ataque Sei lá Que destrói a eletricidade Da cidade por dois dias Para fechar todos os canais Algum ataque assim maluco Futurístico para caralho né Porque hoje em dia Ninguém vai fazer isso Por alguns satoshis Mas quem sabe No futuro pode Pode fazer sentido esse ataque É Mas então É um dia Então é esse Você fechou o canal O node não está respondendo mais O outro Eu falo Forço o fechamento do canal E eu dou Ou seja O meu software vai dar O que O que ele fala Que é Se o outro coisa Não aparecer Para falar Ah não Não é isso Depois de 144 blocos É O É fechado de acordo Com o que eu transmiti Para transmitir algo falso Eu teria que saber Programar o negócio Caramba Não é tão Não é tão fácil Geralmente as pessoas fecham Com o que realmente estava Ou seja Eu simplesmente Forço o fechamento E ele vai fechar de acordo Com a que é Com Com o que estava Na comanda Comanda Vai seguir sendo válido Não é Não deve ser tão fácil Não sei como é que funciona Realmente A abertura e fechamento De comanda Se tem uma Coisa criptográfica Mas eu acho Acredito que não tenha muita Se mesmo se for Não sei qual Não é como Bitcoin Não é Não tem a mesma Dificuldade Então poderia É mais hackeável Possivelmente A gente tem que ver Os incentivos Para fazer isso E hoje em dia Como são satoshis Não tem incentivo Sim, sim Fala aí Alan Fala aí Parece tudo muito complexo Muito técnico Muito difícil As pessoas devem As pessoas que estão assistindo Devem estar pensando Nossa, como é que eu vou Aprender tudo isso Para poder transacionar No futuro Isso não faz o menor sentido Eu já tenho As minhas formas Fáceis de transacionar Hoje Não vou Não vou migrar Para esse mundo Calma gente Não é assim No futuro Vai ser uma 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 experiência Muito mais Invisível Para quem está Sim Para quem é Simplesmente usuário E Muito mais automática Você Provavelmente Vai usar um aplicativo No seu celular Vai transacionar De uma forma Bem mais intuitiva Do que você Usa hoje em dia Qualquer 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 serviço Que lide com fiat Hoje em dia E aí sim O negócio Vai funcionar para você Você não vai precisar Ficar abrindo o canal Fechando o canal Mantendo o node Ou não Você vai ter Se você quiser Se você quiser Segurar a sua soberania Você vai rodar O seu próprio node Se não Você vai ter uma Com certeza Você vai ter uma Interface simples Para mexer E quem acha Que isso não vai acontecer Não entende o Incentivo de um capitalista Para 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 fazer isso acontecer As pessoas tem interesse Em criar softwares Em criar serviços Para facilitar a vida das pessoas Usarem Lightning Porque é interessante Para quem está na rede Lightning Trabalhar com a oferta E demanda de liquidez Perfeito Eu queria saber uma coisa Adolf Obrigado Alan Você usando E experimentando um pouco Da rede Lightning Qual foi sua impressão? É uma possibilidade real De escalabilidade? E se sim Em que pé estamos? Isso é para amanhã? Para o ano que vem? Para daqui a 10 anos? Vou mostrar um exemplo De um site Um site que já usa O Lightning Para você ver Qual é o meu processo Aqui Eu já tenho Tudo seteado Que não é fácil A gente já disse Mas Digamos que você Algum amigo Te fez o setup Tipo Alguém fez o setup Para você Você tem o negócio rodando Que nem como se Tivesse o computador aberto Você vem aqui Esse site chama Lightning Spin 2 mil satoshis É isso que você colocou? Isso 2 mil satoshis Dá para colocar bem menos Mas 2 mil satoshis São alguns centavos De dólar Tá Você vai vir Você poderia Agora eu poderia Scanear isso aqui Com o meu celular E já pagar E já rolar Mas O processo mais longo Ou seja Mais longo é Eu não tenho um canal Eu teria que usar isso aqui Isso aqui Para conectar o canal Aí fazer uma transferência On-chain E esperar para depois Poder começar A brincar sem parar No caso aqui Eu já tenho canais abertos Com outros nodes Então pode ser que eu consiga Rapidamente Fazer um pagamento em Lightning Vamos ver Copio esse request Vou no meu Coisa aqui Ele tem em voz Ele me fala aqui 2 mil satoshis Em 5 vezes Pagar 2 mil satoshis É o destino Blá 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 Yes Pronto Fez a transferência Final Já está lá Ou seja Final Final na Lightning Já está rolando o spin Já perdi 2 mil satoshis Na Lightning Não parece muito Mas é Algum dia Algum dia podia ser Mas eu poderia ter ganho 10 também Isso aqui era melhor Isso aqui era mais Eita Eles receberiam Para dar o ok Sim Sim Tipo é quase instantâneo Ou seja Para enviar dinheiro Quando você abre canal Tal Muito fácil O problema é se você não é uma Um merchant Se você não está esperando que as pessoas se conectem a você Por exemplo Esse site Tipping 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 É um site que as pessoas podem É É Fazer Tips Sem muitas Ideias de Bitcoin Fazer o tip Não sei o que Onchain É um desperdício Você usar uma transação onchain Para dar um Fazer uma microtransação dessa No caso tem esse Negócio assim Vamos fazer login com o twitter Com o twitter dos bitcoineiros Olha lá por exemplo aqui A gente tem uma página para Doar para os bitcoineiros Você pode doar Satoshes para os bitcoineiros Boa dica Boa dica Boa dica Está acabando o miojo aqui Pelo amor de Deus Vou dar uma doação Fazer uma doação Por exemplo Vamos fazer uma doação agora de Vamos ser bem Generoso Vamos doar 50 satoshes Nossa Nossa Está estourando demais Para ver Não Só para ver A Tipo Que a gente pode Ah não Espera Ah é que eu tenho que colocar Como ele é Como é Esse aqui é um tipo de Por exemplo Aí já vem dificuldade Geralmente é só Pay Invoice Esse aí você coloca Pay Invoice Esse aqui é um Invoice Que ele é aberto Então você tem que colocar Amount Quanto você quer Doar aqui 100 satoshes Mais uma vez Para os leigos Vocês não vão precisar entender Vocês não vão precisar fazer isso Vai ter um software bonitinho Zap Wallet Shango Wallet Então já vou mostrar Agora vou doar 100 satoshes Para esse endereço Na teoria Agora se eu for na Olha lá Got it Aí Pronto Aí se eu vou na página Temos o nosso Primeiro Patreon Tem o 100 satoshes Que meu Com o Bitcoin Seria impossível O O FI Só o FI É mais de 100 satoshes Para você fazer uma transação Porque na verdade O Bitcoin não foi feito Para esse tipo de transação E a gente vê que Ou seja Com essa tecnologia Com essa ideia A gente pode chegar A usar satoshes Como uma unidade monetária Real Não Não apenas Bitcoins Ou mini bitcoins O satoshi Passa a ser Algo Que pode ter valor Real E pode ser usado Para ser transferido Na rede Bitcoin Hoje em dia Não Ele não pode Porque não O satoshi Um satoshi Por byte Você tem sei lá 100 bytes São sem satoshi Só de FI Adorei 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 Considerações finais Compre Bitcoin Considerações finais É Enfim O problema Meu problema agora É esse aqui O que eu estava falando Fazer o cash out Por exemplo Só quero agora Tirar essa grana daqui Como o meu node Não tem Gente que está me pagando Que está entrando Ou seja Que eu não tenho Ou que eu não usei Muito Ou seja Só com o uso Você consegue Receber também Então As lojas que recebem Elas podem enviar Elas não podem enviar Esse negócio Elas só podem Receber Elas podem enviar De volta On chain Não sei o que Ainda existem Limitações aqui Que estão Sendo trabalhadas Sim Eu vi um cara Falando sobre isso Hoje Esse René Du Porto Alguma coisa assim Eu vou colocar o link No vídeo Mas justamente Essa é uma situação Que já está sendo Estão trabalhando aí Para resolver É É isso aí É uma É uma É uma coisa Que está em beta ainda Vai Aliás Eu ia mostrar as carteiras Desculpa Só para ter uma ideia E as pessoas precisam imaginar Que quanto maior For a quantidade De bitcoins E a quantidade De pessoas Usando a rede Mais escalável Ela fica Ela vai crescendo Conforme a quantidade De gente usando Cresce Isso Quantidade de gente cresce Quantidade de canais abertos É o inverso do bitcoin Na verdade Quanto mais gente usa o bitcoin O bitcoin layer 1 Mais É Mais difícil É transacionar No lightning ao contrário Quanto mais gente Coloca dinheiro lá Mais líquido fica Mais rápido Mais Enfim Mais fácil Menos falhas Nas transações Vão acontecer Adorei Pessoal Para encerrar Olha só para falar aqui Olha lá Eclare Hoje em dia se você quiser No celular usar Já tem essa Eclare wallet Que é bacana É Mas a maioria você vê Foi lançada em 2018 E é Meu Pensa bitcoin 2010 Sei lá 2011 Bitcoin 2012 No começo Primeiras carteiras Primeiras Primeiros players entrando Tem essa Zapp iOS Que está muito Já tem um tempo Que estão né Com hype aí Legal nela É uma carteirinha que parece Que vai ser bem fácil de usar A ideia deles é que você Realmente não tenha que Se meter com nada Que acontece por trás Seja tudo bem Intuitivo É É O assunto O assunto é muito intenso É E muito interessante Dá para a gente ficar até amanhã Falando disso Acho que vão ter outras oportunidades Para a gente falar de Lightning Para encerrar Na base do Dov Eu sei que tem muita coisa Que você viu Acho que a gente pode fazer um segundo episódio Não Relaxa É Para encerrar Na base do achismo Você acha que isso vai estar rodando full E as pessoas vivenciando o uso da redlining em quanto tempo? Qual seria seu achismo? Qual seria seu palpite? É Dois mil e vinte Vinte e um Vinte e um Vinte e oi anos Para ser conservador Assim Sem Não me Não é só questão técnica É a questão É mercadológica As pessoas não precisam usar isso Mas dois anos é muito rápido Eu estou achando muito rápido Dois anos é rápido Dois anos Dois anos Para começar Ah Tá Para ter uma Para o pessoal Na mainstream ali Começar A falar da Lightning Como algo Que está sendo usado Na dark web Sei lá Tá ligado? Como o Bitcoin em 2013 Tipo A gente falou 2011 Daqui a pouco vai ser O que está sendo usado O que as pessoas usam Para E vai depender da demanda Vai mudar Conforme o preço do Bitcoin Pode mudar também Se o Bitcoin estoura E todo mundo começa A ir atrás dele Eu acho que as pessoas Vão ter uma necessidade De transacionar maior Vão querer antecipar A Essa Essa onda Um pouquinho mais Ou seja A impressão Que eu fico Vai ser orgânico Claro A impressão Que eu fico É que Enquanto A grande maioria Das pessoas Das mídias tradicionais Estão falando De distrações De fumaça Inventando notícias E criando Medo Incertezas Inseguranças Tem uma galera Trabalhando De verdade Construindo coisas Que vão ser Muito úteis Em breve Essa é a minha sensação Enquanto a maioria Está olhando para um lado Tem uma minoria aí Ralando E construindo Fazendo uma construção sólida Faz sentido isso? Viva a descentralização Maravilha Pessoal Muito obrigado Alguém quer falar mais alguma coisa? Para encerrar? Não? Eu adorei Se você tem a capacidade Você sentiu aí firmeza Você acha que pode encarar esse desafio Está na hora de pegar o seu Sua conta da Amazon Pedir as partes Ou sei lá Até da China Dá para você pedir AliExpress também Tem tudo isso aí Ou você pode rodar No seu computador também Ou é Real Real Você pode rodar É bem mais fácil Você rodar no computador Do que montar Um Raspberry Com certeza É verdade Você tem um computador É um laptop velho O ideal é você deixar Tem um computador Qualquer máquina com 300 4 horas por dia O Raspberry Blitz A vantagem É que ele consome Muito pouca energia E como é algo que eu Ou seja Eu deixo aberto Eu deixo ligado 24-7 Os canais Estão sempre ativos Estão ali ajudando também A rede Porque se eu saio da rede Eu não estou ajudando Eu não estou né Não faço parte da rede Naquele momento Mas é isso Sair da zona de conforto E montar Porque aí realmente Colocando a mão na massa Cada um começa a aprender Um pouco mais Pessoal muito obrigado Tornamos o tempo Tornamos o tempo Valeu Um abraço Até a próxima Tornamos 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 Tornamos